Bom dia, galerinha! Aqui é o Ricardo do Allogamer, tentando me aproximar ali da incubadora. Incubadora épica, nível hard. Vamos ver se hoje eu consigo, né? Ataque do T-Rex. No Raptor. Chuchu. Alucino. Hum, o Tassino. Começar com chuchu. Tô sabendo que a gente já começa com o Tricerato. Tricerato... 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 Esse chifrudo do mal, hein? Tricerato... 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 Vamos sangrar esse puto aí. Sangra. Sangra. Filho da rampeira. Não tem dado outro golpe. O que eu fiz aqui? Que lerdo. Ai, ai, ai. Tá com o tacinho. Não é que eu cometo um vacilo, cara. T-Rex. É tu, T-Rex. Será que eu paraliso ele? Ah, vamos dar isso aqui. Vai que não paralisa, né? Não. Ui. Ui. Agora eu tenho que paralisar, né? Paralisar, hein? Ui. Agora eu te levo, T-Rex. Sinto muito. É hora de ir pra casa. Dá um beijinho no rosto de Deus. O deus dos dinossauros. Pode vir, Dilophosaurus. Pode vir, Dilophosaurus. Crã, crã. Ui, fui crítica. Não morri. Paraliso. Não morri. Toma. Não paralisou. Roubo. Roubo, ladrão. Porrada, solução. Vamos lá, Indoraptor. Vamos lá, Indoraptor. Ainda assim, deu pra ganhar. Salve, salve. Comuna, Brasil. O vento, cidade, pra viagem. O que eu vou tá ventando, ou tá chovendo, ou tá fazendo frio. Não tem outro jeito. O cidade, sim. Também, 1700 metros de altitude. Não tem outro jeito. Estou mais alto que todo mundo aí. Tá todo mundo abaixo de mim. Então, me respeita. Um abraço a todos, hein.